Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Genildo Souza, este é o canal Ser Tão Sincero. Oi, meus amores. Feliz Dia das Mães para vocês, pessoal. Quando assistir esse, não sei se você vai estar assistindo o nosso trabalho hoje ou amanhã, né? Hoje é domingo, Dia das Mães. Dia que os homens inventaram aí, né? É cheio de inventar coisa para o comércio, né? A gente sabe que é assim, não é? E Dia das Mães, essa querida nininha aqui, lindinha, é mamãe, entendeu? A você que é mamãe, a avó que é mamãe duas vezes, ok? Feliz Dia das Mães todos os dias, pessoal. Vamos tratar nossas esposas, nossas mães com carinho, na medida do possível. A gente passa por dificuldades, não é? Por intempéries, por mar revoltos, mas vamos tratá-las com carinho todos os dias, na medida do possível. Entendeu? Vamos dar nosso amor, retribuir o amor que ela nos dá todos os dias. Porque todos os dias são dias da mãe, né, nininha? São, todos os dias. E não só mãe dos filhos. Às vezes mãe dos maridos também. Às vezes a gente dá umas broncas neles também quando precisa, né? O chão de orelha, chicotinho, varinha de marmelo. Faz bem, viu, gente? Gente, aproveita aí o dia de hoje, o dia da manhã e todos os dias. Quando precisar, ó, dá uma chicotadinha. Tá vendo, pessoal? Não pode puxar muito na orelha, senão eu descolo o lóbulo aí, né? Mas uns tapinhas no bumbum, chicotinho. Ó, o marido da penha aí também é para os homens, funciona às vezes, viu? Pois é, pessoal. Para descontrair um pouco vocês aí. Vocês estão vendo que aí a nossa média de vídeo aí, de postagem, diminuiu não só os contratempos da vida, né? Nossos problemas pessoais aí, ok, pessoal? Mas também, pessoal, nós estamos chateados, né, Ninia? Muito. É, chateado. Com esse YT aí. O que que aconteceu? Tem nossos amigos aí que orientam, né? A gente tem aí uma anja gaúcha que está sempre dando uma força para a gente. Entendeu? Feliz dia das mães, Ana. Um abraço, um beijo muito forte no seu coração. Diário da Ceia também para você, Ceia. Feliz dia das mães. Para a Ju. Ok, Ju, querida Ju. Saudade. Ju, volte a postagem. O seu trabalho é maravilhoso, Ju. Entendeu? E você é a mãe maravilhosa. Um abraço ao nosso amigo Geraldo, não é isso? Isso. Jorge, desculpe, Jorge. Um abraço ao Jorge. Então, pessoal, por quê? O que que aconteceu? Nós chegamos, como vocês sabem, nós estamos aí já monetizados já há um tempo, né? Desde dezembro do ano passado, ok? Só que vocês precisam entender, né? Quem está nessa fase de monetização, entendeu? Que o YouTube só paga quando chega a 100 dólares, não é? Então, vai acumulando lá. Você não perde. Às vezes aparece lá no Analytics, né? E não está, tá, não está. Tem vídeos aí que explicam aí. Vai lá para o AdSense, entendeu? E nem sempre, não é naquele dia, aquele valor que está lá, né? Pode ter a menos, ok? Então, eu gostaria que vocês dessem uma olhada aí no trabalho do canal Casal de Valor, entendeu? Explica bem. Então, o que que aconteceu no nosso caso? Foi em dezembro, dia 29, disseram que mandaram aí a correspondência e não chega aqui nesse fim de mundo, não chega, não é? E eu já fui lá tantas vezes no Correio e fui indo. Então, esse casal de valor, né? A mulher lá, que eu esqueci o nome dela agora, pessoa muito simpática, ela explica direitinho. É a cada 20 dias, pessoal. Não vai igual eles dizem lá há quatro semanas. Não vai no do YouTube, não. Não é do YouTube, não, que você vai quebrar a cara. Então, quer dizer, passou 20 dias. Você fez, pediu o PIN lá. Porque o PIN não muda. Vai ser sempre o mesmo número. Ela explica direitinho. Perguntou. Você fez o primeiro pedido. Passou 20 dias. Não veio? Deixa passar um 20. No 22º dia, vai lá e pede de novo. Entendeu? Por quê? Por que que acontece? Você tem quatro meses. E nesses quatro meses não vir, eles vão tirar os seus anúncios. Foi o que aconteceu com a gente, né, nininha? Você tá vendo nosso vídeo e não tá aparecendo mais anúncio. Então, agora, a gente fez o quê? Duas tentativas. E lá fica falando ainda, deve estar dando problema também no nosso, que tá falando, você tem mais três tentativas. Não, se você tinha três tentativas, ou se você tinha quatro tentativas e fez duas, tem mais duas. Entendeu? Então, lá continua. Três tentativas. Deve ter algum problema. Eu mudei de endereço. A gente deu o endereço do sobrinho da nininha em São Paulo, pra ver se chega esse tal do PIN. Então, agora, a gente vai ter não sei mais quanto tempo esperando. Só sei que é o seguinte, quando der agora 21 dias no 22º, eu tô lá pedindo o outro número PIN. Mas vocês dêem uma olhada lá no Casal de Valor, ok? Que é o pessoal que explica legalzinho. E agradeço de coração aí a nossa amiga Ana Gaúcha, que tá sempre ajudando as pessoas. Nos ajuda muito, sempre. Uma pessoa sensacional, pessoal. Ana, Anja Gaúcha, faça um canal que você vai explodir, entendeu? De bondade. Canal da bondade com Ana Gaúcha, ok? Pois é, pessoal. Nós estamos aqui também, apesar desses contratempos aí, né? E nós não vamos ficar rico nem pobre com o YouTube, entendeu? Graças a Deus nós continuamos com a nossa vidinha aqui. Que o nosso Paulo, querido Paulo, de Limeira, conheceu. Um abraço também pra Mari, a poetisa. Um abraço, Mari. Vou fazer aí uma resenha, né? Resenha, né? Resenha normalmente é com Rose Mieco, né? Oi, Rose. Eu vou aparecer aí pra dar uma... A gente tá muito ocupado, né, nininha? Mas nós vamos aparecer aí pra dizer um oi pra Rose, ok? Aí vai ser a senhora Rose, não é? Aí vai estar casada com o nosso amigo Fernandão lá, né? Na verdade, tem outras pessoas também que a gente precisa visitar. Ah, exatamente. Mas é, pessoal, então é isso aí. Tem esses contratempos aí. Mas a gente tem aqui a nossa vidinha, nosso trabalho, ok? E o que nós vamos mostrar pra vocês hoje, pessoal? A gente já mostrou outras vezes, né? Mas sempre e sempre... A gente guarda sempre um segredinho, assim, não explica tudo, né? Nós vamos mostrar de novo outra horta de couve aqui. Couve é, assim, uma hortaliça rápida, né, pessoal? Rápida, desenvolve, que é uma beleza. E a gente tem umas técnicas aqui, que a nininha vai mostrar pra vocês aqui, enquanto eu filmo. Como é que fica essas couves aí, ok? Você está vendo aqui, ele sempre dá um serviço pra mim, gente. A nininha está sempre trabalhando, né, pessoal? Mesmo no dia das mães, né? Dia das mães que o homem inventou. Pessoal, vamos lá, nos acompanha, ok? Vou mostrar aí como é que fica as nossas couves. Hoje eu vou mostrar mais um segredo hoje, ok? Vamos lá. Tá aqui a cebolinha. A nininha gosta de cultivar desse jeito, pessoal. Olha, bonito. Então é aqui, pessoal, olha. Nós tínhamos mostrado pra vocês, há um tempo atrás, que a gente usa isso aqui, ó. Cinza, não é? Tá vendo? Você que tem... É algo fácil. Você que tem fogão, a lenha aí na tua propriedade, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Esqueça a propaganda aqui, né? Propaganda da tinta não teve jeito, não. Entendeu? Então aqui, eu já peneirei, não é? Usei a peneira ali, peneirei, ok? E agora tem outro segredo. Qual que é, nininha? Casca de ovos. Quem não tem ovos aí na propriedade, né? Todo mundo tem. Então aqui, pessoal, tá desse jeito aqui porque eu passo na forrageira, ó. Ele fica desse jeitinho, ó. Tá vendo, ó? Aí agora, vou mostrar pra vocês, eu e a nininha aqui, ó. Que a nininha falou que só ela trabalha. Tá chorando. Eita, mulher chorando. Opa! É. Aqui, pessoal, ó. Aqui que você faz desse jeito, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui é o pulo do gato. Aí você vai ter assim, olha. Olha aqui, ó. Tá vendo? Em menos de um mês, pessoal, vocês vão estar com isso aqui, olha. Da mudinha até esse tamanho. Olha aí, ó. Daqui, é, da semana que vem a gente já tá comendo couve daqui. É, é, a vontade, nininha. Tá vendo, ó? Não tenha medo de sujar as mãos, não. É, não, ó lá. Tá vendo, ó? Primeiro você joga aqui, ó, o... Casca de ovos. Casca de ovos. Depois você vem com a cinza assim, ó, entre eles, olha. Entendeu? Procura colocar isso aí. Ou pela manhãzinha. Ou normalmente no cair da tarde. Ou em dia nublado. Hoje é o dia que tá meio... Meio nublado, pessoal, ok? Olha como é que estão aí, ó. Bonitas, tá vendo, ó? Vocês estão vendo, ó? Olha aí, ó. E aqui, pessoal. Esse tamanho de canteiro aqui, olha. Eu e a nininha, a gente não dá conta, não. Entendeu? Mas nós fizemos outro ali, olha. Tá vendo, ó? Fizemos outro ali. E vamos plantar mais hortaliças, ok? Vamos plantar mais couve, mais rúcula, que a gente gosta bastante. Aqui tem só um pouquinho de rúcula. Olha. A nininha gosta muito. É, a nininha gosta muito. Vocês ouviram? Olha aqui, ó. Tá vendo, ó. Olha aí, ó. A rúcula. Essa aqui é pouquinho. A rúcula aqui, ela não dá... Não dá bonito igual... Igual... A couve não, entendeu? É a couve, viu, pessoal? Não é a couve, não. É a couve. E aí nós fizemos esse outro aqui, olha. Como eu falei, nós fizemos. E aí, vamos plantar mais aqui. A gente tem outras mudas ali, ok? Ontem o meu filho deu uma limpada aqui pra mim. Olha que lindinho o chuchu, pessoal. Tá vendo, ó? Voltou a produzir de novo o pé de chuchu já velho, pessoal. Mas o que que é? Esses dias chuvosos, ó. Tem um ali já caído, ó. Tá vendo, ó? Aqui tá pequenininho esse pimentãozinho aqui. Precisa de cuidado. O pimentão não é bom embaixo do sombrite, não, pessoal. Ok? Então, como é que a gente faz o processo aqui, olha? Como eu falei pra vocês, isso aqui é a sementeira, olha. A nossa horta de quiabo aí, ó. Esse quiabinho bonito aí, ó. Tá vendo? Então, aqui é a sementeira, ó. Tem tomate, ó. Esse tomate já tá mais do que na hora de mudar. Então, eu costumo semear aqui, ó. Tá vendo as couves, ó. Aí, quando ela fica desse tamanho pra mais, não é? Olha, nesse tamanho aqui, ó. Aí muda. Essas daqui, eu tinha tirado aquelas outras lá. Aquelas que estão lá, é da mesma idade que essas daqui, pessoal. Aí, a couve é desse jeito. Ela desenvolve quando você muda. Enquanto você não mudar, ela vai ficar aqui, ó. Desse tamanho aí. E aí, que tamanho que estão aquelas lá, ó. Vocês viram o tamanho daquelas que a nossa querida lindinha, Nininha, tá cuidando ali, ó. É da mesma idade. E olha o tamanho que tá, ó. Tá vendo? Né, Nininha? Isso daqui. Aí, ó. Esse aqui é o pulo do gato. Fala, Nininha. Desculpa. Aquelas mudinhas, a gente olha assim, pensa que tá tão feinha. Mas depois que a gente muda e que vai cuidando, dando carinho, as plantas também precisam de muito carinho, gente. Tá vendo, pessoal? É o carinho. Aí, olha só que lindas couves, ó. A semana que vem, se Deus quiser, nós já estamos aí comendo. Tá vendo, pessoal? Que maravilha. Essa semana que vem eu já vou tomar um suquinho de couve com água de coco. Aí, tá vendo? Que é muito bom, né, Nininha? É ótimo. Tem muita vitamina, cálcio, entendeu? E faz muito bem. O que mais? Agora a cinza, né? É, a cinza, né? Cinza. Isso. Vamos jogar a cinza. Deixa eu ajudar um pouco a Nininha aqui, que a Nininha tá sozinha aqui, rapaz. Tá vendo, ó, pessoal? Evita. Toma cuidado pra não cair na folha. A Nininha, sem querer, derrubou aqui. A gente botou uma batidinha aqui, ó. Tá vendo? Tem que tomar cuidado. Pra não cair na folha. Pra não queimar a folha, né, pessoal? Não queimar a folha. Você tá cheio de matinho, né? É. E sempre fazendo a limpeza, pessoal. Não deixando as ervas daninhas, ó. Matinho, graminho. Aqui, ó. A gente tira. Acho que era outro pezinho que não desenvolveu. Eu vou colocar. Eu que tinha colocado aí no dia. É? Pois é, pessoal. É isso aí. Pois é, pessoal. Esse é o nosso trabalho de hoje. E conseguimos gravar também. Ontem, essa hora, tinha aqui um pessoal ali com furdúncio, né, Nininha? Isso. O pessoal faz aí a sua propriedade, cada um na sua, né, pessoal? Mas brasileiro é desse jeito. Camarada tá 500 metros e a gente tá aqui ouvindo. Aí, por causa de direitos autorais, a gente também fica sem gravar, porque não tem condições. Eu não sei ainda fazer o recurso pra poder tirar o barulho, né? Som, pra mim, é Ludwig von Beethoven. Isso aí é som. É Wolfgang Amadeus Mozart. Isso aí, pra mim, é som. Antônio Vivaldi. Pra mim, isso aí é som. Ou então, metálica. Olha os extremos, né? Metálica, Guns N' Roses. Isso aí, pra mim, é som. Porque quando eu ouço esses barulhentos, diferente dos eruditos, eu ouço aqui no meu som, na minha casa. Entendeu? Agora, pra pessoal ouvir, cada um tem o seu gosto, né, pessoal? Então, fique com o seu gosto. Mas é isso aí. É que a gente, até o dia de gravar, tá tendo que aproveitar a oportunidade. É isso mesmo. Gostaria de mandar um abraço pra minha cunhada, que tá sempre me prestigiando. Além do Paulo de Limeira. Limeira e Piracicaba. Quando eu for em Limeira, eu vou em Piracicaba. Ou quando eu for em Piracicaba, eu vou em Limeira, que tá ali perto. E é breve, se Deus quiser. Viu, Paulão? E nós já estamos com saudade de você, viu, Paulo? Não é, Nininha? É isso aí. Foi de um dia pro outro aqui. Não foi assim dois dias totais. Foi pouco tempo, viu, Paulo? Você veio buscar fogo. Mas a gente ficou muito feliz com a tua visita. Você é uma pessoa especial. Marisa, minha cunhada. Meu irmão Isaac. Minha sobrinha Michele, aí de Águas de São Pedro, não é? Interior de São Paulo. Eita, sertãozão paulista, que é uma maravilha. Fiquem com Deus, pessoal. Eu acho que é um abraço. Na verdade, vamos citar não só os nomes, mas pra todos vocês que estão assistindo, se inscrevendo, deixando seu comentário. Gente, e você que não é inscrito, vai lá, se inscreve, deixe seu comentário. Que a gente vai ler e vai responder na medida do possível, né? É isso. Faça o sertão sincero crescer um pouquinho, tá bom? Não gostar, gente. Dê uma força. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.